Será que o frio, dormir em condições mais fria, isso faz com que nós tenhamos pesadelos? Essa foi a pergunta enviada pelo Renato Magalhães. Ele é lá de Araguaína, Tocantins. Adriano, por que quando estamos dormindo e fica frio, é mais propício termos pesadelo? E às vezes, quando acordamos, será que é possível voltar a dormir e conseguir continuar o mesmo sonho? Bom, primeiramente vamos desmitificar isso. Frio não causa pesadelos. Primeiro ponto, o que causa pesadelo é você dormir de forma desconfortável. Quando você dorme de forma desconfortável, seja através da sua posição que você está deitado, o local em que você está deitado, ou se realmente estiver frio e você não estiver devidamente coberto, isso causa desconforto. E é o desconforto que vai te proporcionar pesadelos. Mas isso não é uma regra. Não é sempre que você está desconfortável, deitado na cama, que você vai ter pesadelos. Ou, por exemplo, quando você está deitado confortavelmente, isso quer dizer que você não vai ter pesadelos? Mas podemos resumir aqui que tende a ter mais pesadelos aquelas pessoas que estão dormindo de forma desconfortável. Fechou? Segundo ponto, a questão de você continuar no sonho de onde parou antes de acordar. Às vezes uma pessoa acorda assustada, acorda com alguma coisa e ela estava num sonho tão bom que ela quer porque quer voltar a continuar aquele sonho que ela estava tendo. Bom, isso não depende de nós. Isso depende do nosso sistema aqui dentro, do nosso cérebro. Se nós acordarmos de um sonho que estava sendo muito agradável e queremos continuar, se nós voltarmos a dormir de forma imediata, nós temos uma grande chance de voltar a continuar sonhando aquilo que nós estávamos sonhando. Mas nós não temos controle disso. Não tem como você fazer alguma técnica que vá fazer continuar o sonho de onde parou. Não tem. Vai depender do nosso sistema interno, do nosso subinconsciente. Às vezes vai fazer com que você continue o sonho, às vezes não. Você sonha com uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, meu amigo, você vai ter que contar aí com a boa vontade do seu sistema interior. Tchau, tchau. Tchau, tchau.